olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo não se esqueça no canal já deixa o like porque hoje eu toco para vocês o react do episódio 3 de Demon Slayer e vamos começar o react eles vão o que? treinar? eles vão treinar né? é, provavelmente essa barculha é muito boa é mesmo ele quer se tornar um deles né ah, ele quer ser um caçador de unir eles não sabem quem é o líder ah, o que eu falei, o que eu deduzi no último episódio ah, espera, alguns Onis tem poderes entendi, alguns Onis tem poderes e eles só podem ser mortos acho que esmagando a cabeça e por espadas especiais é, humanos né corajosos 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 é dois personagens que vai aparecer enfim enfim ah, existem outros treinadores também ah, ele vai ter que participar de uma seleção para entrar nos executores ah, ele continua treinando as montanhas vou descer a montanha sem sofrer nenhum dano ah, o treinamento está evoluindo ah vai ficar mais difícil também é ah é que se ficar mais difícil ele vai querer mais se proteger então faz sentido o que será que ele anota? será que são coisas para o irmão dele fazer ou coisas que ele está anotando mesmo para estudar? ah tem que treinar isso também tá treinando duro então ah 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 meu Deus ele tá dando duro mesmo ah ah eita tem até a forma certa de cortar com a espada a gente ah 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 meu Deus que treinador rígido ah 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 ele vai treinar com ele agora? cara a cara oxi ele está treinando tudo nele, tudo que precisa para lutar, a forma como cai, levanta, tudo ele está lutando com ele, meu deus a irmã dele só dorme? o que ela faz o dia inteiro? ele vai prender a respirar debaixo d'água? eu estou fazendo também, é que não dá para vocês verem eu estou vai que é útil para nós também, né? meu deus, que risco futuramente ele vai ficar orgulhoso dele, eu acho gente, que treinamento treinamento rígido morreu? ah não, apareceu treinamento do naruto, lembra? ele faz realmente pela irmã dele, tanto que ele está lutando pela irmã dele, gritando 6 meses que ela está dormindo ela está dormindo esse tempo inteiro achei que ela ia pelo menos acordar e fazer alguma coisa nossa gente, o que será que está acontecendo? por que será que ela não acorda? oxi você você, ah sério que você pensa, vai morrer? que legal que legal que legal ele está dando duro ele está dando duro mesmo um ano um ano depois, passou um ano um ano treinando um ano treinando o que é isso? cortar como? exatamente Mano, tenho nem como te ajudar, querido, dá uma dica, cagou pra ele, nossa, vai, você consegue, ah, consegue, depois de todo esse treinamento, ah, vai quebrar a espada, sai mosca, será que ele tem que meditar, fazer alguma coisa? Ah, ele escreveu, realmente, todo o treinamento dele, muito bom, muito bom, eu tô orgulhosa dele, 6 meses e a irmã dele tá dormindo, ah, meu Deus, que menino esforçado, que orgulho desse menino, acredito, e você presta, viu? Continue, continue, sem bater, cale-se Do nada, ele não tem cheiro? Oxi, do nada! Mano! Ele vai treinar ele agora também Será que foi o senhor que mandou ele aí? Hum, realmente Menino, só vai se ele pediu É, eu sabia que ele ia rir dele Eu quero rir também Gente, quem é esse cara? Fala pra ele como é que você fez Eu acho que ele tá caminhando sozinho, né? Mano, muito bom a direção de câmera assim, sabe? Quando dá essa volta, gostei muito Olha lá, olha lá Toma! Ai, você só está com espada de madeira Vai tomar um pau Ele treinou ele também, será? Ah, ele decorou o que tem que fazer Mas o corpo dele não Uuuuh Uuuuh É ou seja, ele tem que botar em prática isso Pra realmente decorar O corpo dele tem que decorar isso Não somente Por que eu quero chorar? Porque eu sei, eu sou o primeiro desse menino Uuuuh 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 Lição de morar, quanto apanhava Mais um personagem? Ah, os dois Do título, eu acho Do título do episódio Apagou geral Ai, que bonitinha que ela é Consegue sim Ah 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 Hum Quantos anos ela tem? É É O nome dos personagens Resumindo, ele foi na força Ela foi na fala, né? Ah Ah Ele criou um monte de criança? Hã? Tem gente observando ele? Eu fiz assim, ele fez! Ah, por isso a estrela... Eu também não entendi direito, mas pra ver se ele controlar direito a respiração, o corpo dele vai ficar mais forte? Ele tá treinando muito, mano! Ele resultaram de novo e ele perdeu! Seis meses depois, o cabelo dele cresceu! Gente, minha cachorrinha tá aqui, ó! Ela quer atenção! Mano, tá passando muito tempo, passou o quê? Dois anos e meio? Vamos ver! Bora ver se ele vai vencer! Olha, ele... Ele respirou! Ele fez respiração! Será que era pra... Ele perdeu! Ele ganhou! Hã? Ele ganhou! Ele tem provado a cara dele! Por que eu quero chorar? Vem sair aqui, hein? Não caiu que matou a família dele? Eles só estavam lá pra ajudar ele! Ele cortou a rocha! Ele cortou a rocha! Gente! Ele cortou a rocha! Ele conseguiu! Ele... Ele conseguiu! Por isso que o cara foi orgulhoso dele! Alô! Eu não vou ver isso, porque eu sei que é o resumo do próximo capítulo, então eu não vou ver! Gente, eu tô amando! Eu tô amando! Eu tô com vontade de chorar! De tanto... Ele tá se esforçando tanto! Ele tá lutando tanto pra ajudar a irmã dele! Que tá tocando meu coração, sabe? E ver que as pessoas estão aparecendo pra ajudar ele! Tudo bem que eu tô aparecendo batendo nele! Mas estão dando dicas incríveis, mano! E... Ah! Ele conseguiu cortar uma rocha com espada! Só com fogo! E quebrou a máscara do menino junto! Os meninos é criado... Foram criados pelo mestre dele! Gente, eu vou decorar os nomes! Calma! Eu vou decorar os nomes, tá bom? Fala que vocês estão gostando dos reactes! Se vocês continuarem assistindo, eu vou continuar trazendo aqui pra vocês! Eu tô pensando em fazer dois react por semana! Dois ou três! Vocês escolhem! Dependendo de se vocês estiverem gostando muito, eu aumento a quantidade de react pra vocês! Um beijo! Fique com Deus! E até o próximo vídeo!